Eita, eita, pela cara do Dani, eu acho que o Everaldo não tá dando boas notícias pra ele não, viu? O dia que a gente tiver um camping, vocês têm que vir no nosso camping, tem que agradecer pelos nossos atos de coragem até encontrar. Olá, humano, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana, ó quem tá no trono já aqui, ó, esse é o Dani. E, dona Marinês, cadê ela? Marinês, cadê? Pera aí. E quem tá aqui esperando uma comida? Eu tô aqui, gente. Ai, meu Deus, eu só sei espirigar nessa vida. Eu tô esperando a minha comida. Cadê a minha comida? Eu quero a minha comida. Marinês. E nós somos a família Pet na estrada, estamos há alguns meses já morando na estrada. E atualmente nós estamos em Pioca, estamos na casa dos nossos amigos, que inclusive não estão aqui. E como você já sabe da grande novidade que a gente contou no vídeo passado, se você ainda não sabe, por favor, clique aqui. Nós estamos indo pela primeira vez no material de construção daqui, pra gente já ir pesquisando o preço e tudo mais. E a gente vai dar mais uma visitadinha no terreno, porque choveu muito, né, amor? Ele só sabe fazer essa cara agora, porque a gente tá na época de muita chuva aqui. A gente tá na época entre junho, julho, tá muita chuva por aqui, então a gente vai lá dar mais uma visitada. E vamos no material de construção. A gente vai no material de construção lá em Paripueira mesmo. Vamos ver como é que tá os preços, porque a gente, noção é o que a gente não tem, né, amor? A gente não tem nenhuma noção. Então vamos. E a gente pretende ir em dois materiais de construção, no supermercado, numa loja de imóveis que tem lá, ver o terreno. E eu acho que é isso, né, amor? Acho que é isso. Daqui até Paripueira, 10 quilômetros, então é bem pertinho. Meu Deus, e quem diria, gente, a gente olhando material de construção, caixa d'água, cimento, brita, Jesus amado. Bem na entrada de Paripueira aqui, a gente parou nesse home center total giro e olha o tamanho. Olha o tamanho dessa loja. Logo aqui na entrada a gente tá vendo essas mesinhas e cadeiras, né, a gente achou bem legal esse aqui, esse conjuntinho, ó, a mesa preta redonda. E essas cadeiras bem bonitinhas, só que não achamos barato não, vamos dar uma olhada, né, ó. A mesa R$ 150,00, as cadeiras R$ 120,00 cada onda. E aí, amor? Ah, mas vamos olhar. Eita, que teve alguém que já cansou aqui, é? Que bom, amor? Que bom, e ele é aquele cedrátil, né? Ah, ele... Só faz. Ah, é. Isso aqui vai ser pra quando a gente for fazer os chalés, provavelmente não vai ser na primeira etapa da obra, né, amor? Então a gente tem um tempinho ainda pra respirar. Mas isso aqui, talvez a gente ache alguma coisa aqui desses móveis de cozinha, né, pra parte do camping mesmo, né? Ó, obras prontas, né? Vamos dar uma olhada? Ó, vamos dar uma olhada. Ó, aqui a gente tem um cooktop, R$ 704,00 no Mundial, quatro bocas, provavelmente a gente vai ter um desse, né, amor, na área externa ali, né? Legal. E mais. E aqui uma outra área que a gente vai gastar também, que são ferramentas, né? Castelo, pá, inchada, martelo, tudo mais. As caixinhas de correio também, né, amor? As caixinhas de correio. É. Bonitinha ela, acho. É, ó, R$ 30,00. Gostei. Essa pá aqui, R$ 45,00. Legal. Martelos. Olha, umas telhas, né? A gente achou legal aqui que tem umas que emitam o formato de telha mesmo, olha essa. Legal. Isso aí é boa, né, amor? Depois a gente tem que pesquisar, né? Gente, mas a gente é muito... Perdido ainda, né, amor? Porque, assim, a gente não entende muita coisa. Não entendemos nada, né? A gente ainda vai conversar com o pedreiro. A gente só tá esperando a resposta, assim, da questão de documentação e tal. Mas a gente não entende nada. Nada versus nada. A gente tá dando uma olhada inicial só por cima mesmo, fazendo umas anotações já, né? A gente vai comparar com o preço da internet também, pra ver o que compensa mais. Mas é tudo muito caro, amor. Aqui há alguns chuveiros, que a gente vai precisar também de alguns, né, amor? Vamos precisar de quatro inicial. Esses aqui tão caros, mas tem uns que são bons aqui que já estão com o preço um pouco melhor, né? Essa marca eu não conheço. Mas a gente tem que pesquisar. É, tem mais, né? Vamos olhar mais. Ó, achamos umas duchas aqui, que a gente vai ter pelo menos uma, né? Pra ficar do lado de fora mesmo, o pessoal que chegar. 97, tem outra aqui, 61, né, amor? Essa. A gente quer saber de vocês também, se vocês entendem a questão de preço, pra falar pra a gente, gente. Tem dicas aí, é verdade. Pode ser também de sites de internet. Outras coisas que a gente vai comprar, esses kitzinhos de banheira, a gente sente muita falta, né, nos campings que a gente já foi, né, amor? De prender toalha, de porta-objeto, de sabonete, de coisa, os nossos banheiros vão ter sobrando, né? É, uma coisa que vocês não vão passar sufoco, gente, nos nossos banheiros, é isso. Ai, não tem lugar pra prender toalha, pra colocar necessaire, pra colocar roupa. Vai ter. Você viu? Tem que ter. Aqui também as torneirinhas, a gente vai comprar também, tanto pra cozinha, banheiro, várias coisas. Várias coisas, meu Deus! E é aqui que o dinheiro vai pelo ralo. Aqui é que o Fih chora e a mãe não veio, olha aí, ó. Eita, minha gente! Sim! Ai, meu Deus, ela querendo fazer o teste dela. Faz isso não, amor! E nessa loja é só. Temos aqui só dar uma boa curiada mesmo, mas ela é muito boa. Bem grande essa loja, tem de tudo um pouco, coisas de cozinha e tudo mais. E aí, meu bem, chegou o desespero aí ou ainda não? Quase. Tá quase. A gente vai mais em uma pra... Melhor aqui é que tá pertinho, né, amor? Tá do lado, né? Do lado. Então vai ajudar demais, mas com certeza a gente vai virar cliente. Vai quebrar um galho tamanho. Essas coisas aqui... Ah, ó, prateleiras. Coisas de jardim, mais prateleiras aqui. E muita coisa, muita coisa legal. A gente mal saiu lá da loja do material de construção. Pra quem não tá entendendo nada, gente, nós compramos esse terreno pra nós montarmos o nosso camping aqui em Paripueira. Nós, juntamente com os nossos amigos Zug e Kaká, que são sócios também. Então vai ser um sucesso. E ó, bem pertinho da rodovia. Pra vocês terem uma noção. Choveu muito, 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 muito esses últimos dias. E é o jeito que tá a rua. Tá muito de boa de passar. Aqui, ó, aqui atrás é um pouco mais problemático. Agora aqui essa rua tá bem tranquila. E aí? Pertinho da praia, gente. Ih, pertinho. Pertinho da praia, até tranquilamente. Essa rodovia é a L101. Daqui a algum tempo ela vai deixar de ser a L101. Porque ela vai duplicar e vai ficar lá em cima. Ó, vamos ver como está. Gente, é sério, choveu muito, 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 muito. Eu pensava que ia estar só a lamaceira e tá de boa. É de boa. Só embaixo da árvore ali, um pouquinho de água, mas bem pouco. Tá só um pouquinho só, né? Dá pra ver daqui, mas não tá inundado, nem nada. A gente vai contratar um jardineiro, né? Porque o dono, ele pediu pra pessoa cortar esses matos e tudo. Aí a gente vai contratar um jardineiro pra fazer toda a limpeza. Pra podar um pouco essas árvores, que elas estão muito grandes. Dar uma limpada nesses coqueiros. Nas palmeiras também. E limpar tudo em volta aqui do terreno. Todo aqui na frente, do lado, lá atrás, daquele lado também. Deixar ele bem limpinho. E pra gente poder começar, né? É trabalho, viu, gente? É muito trabalho pela frente. Mas vai dar tudo certo. E já estamos ansiosos pra receber vocês aqui. Nesse lugar que vai ser um paraíso. O Daniel tá muito explorador. Ele já tá ali dentro, já. Medindo as distâncias das árvores. E ó, peguei lá dentro da compra os nossos repelentes que a gente produz. Porque como choveu bastante aqui, os mosquitinhos já tá querendo atacar a gente. Gente, olha isso aqui. Um porco. E o cachorro cheirando porco. Ai, meu Deus. É cada um, hein, amor? Paris. Paris. Bom, visitamos o nosso terreno. O Dani entrou lá, viu a situação das árvores. Aqui, amor, olha o rei dos móveis. Podemos parar em cima, né? Vamos aqui nesse rei dos móveis. Pra ver de qual que é os preços. Já deparando com um forninho já. Que eu acho que a gente vai precisar. Ali, ele é o amor. Ele é um tamanho bom, né? Agora a gente só não sabe o quanto que tá o preço. Mas vamos dar uma olhada. É pequenininha a loja, mas é só pra gente ter uma noção, né? Pra gente olhar na internet e tudo mais. Cadê os preços? Aqui, ó, o preço. Eita! Olha a sujeira que a gente tá fazendo. Meu Deus. Juntar os pátano. E viemos no mercado. É o segundo mercado que a gente conhece aqui em Paripoeira. Um mercado bem grande. Chama Verdejantes. A Ana tá ali na fila do açougue, ó. Tem açougue, tem padaria. Tudo arrumadinho. Os preços parecem que são bons também. E tá pertinho ali de onde vai ser o pranto. Tá comprando aí a mão. Tá comprando a 100 mil e o tempo. Ah! Olha os preços aí, ó. Contra filé, 34,90. Olha o que são. 48,90 de canha. Aí. Tá bom, né? Tá bom. Tô aqui no banco de trás porque mais uma vez nós iremos lá no terreno. Mas dessa vez teremos companhia. Ontem a gente conheceu um pedreiro aqui em Pioca. Um pedreiro de confiança. E aí a gente perguntou pra ele se ele poderia ir no terreno pra fazer um orçamento já mais ou menos. Assim, ter uma prévia, né? Das coisas que ele vai precisar fazer. E é uma pessoa que faz tudo. Tudo elétrico, hidráulica, calçamento. Tudo, tudo, tudo. Então vai ser muito bom. E aí a gente tá indo lá com ele. O nome dele é... Como é que é o nome dele, amor? Evandro Everaldo. O nome dele é Everaldo. E vamos lá, né? Vamos ver. Porque noção a gente não tem nenhuma de valor, de orçamento. Essas coisas. Então vamos. Bom, agora é a hora deles trocarem ideias. O Dani dessa vez hoje veio de calça. Então ele veio mais sossegado. Seu Everaldo tá ali. Pra analisar o terreno. E vamos ver, né? O que ele acha. Eita, eita. Pela cara do Dani. Eu acho que o Everaldo não tá dando boas notícias pra ele não, viu? Não sei não. Eu acho que... Ai, Jesus. Jesus. Vamos lá. Vamos esperar, né? É, gente. Mudança de planos. Ai, deixa eu explicar pra vocês. Mas veja bem. Esse daqui e esse daqui. Vou explicar. O que acontece? Até o momento a gente não tinha trazido pessoas que entendem. Né? Pedreiro, engenheiro, arquiteto. A gente não tinha trazido pra cá. E hoje a gente chamou o seu Everaldo pra ele vir dar uma olhada e questão de orçamento e tudo mais. Ele entrou aqui nesse lote que a gente tava vendo. Que a gente já tava quase fechando, quase assinando. Ele falou assim, gente, pula fora. Pula fora porque o que que acontece? Eles fizeram uma gambiarra pra não mostrar que vai alagar esse terreno. E lá do outro lado tem um córrego. E essa chuva não alagou, mas a outra pode alagar. Então, pula fora que não vai ser bom pra vocês. Eles fizeram, eles jogaram um pouco de terra pra essa questão da água. Fizeram um buraco lá no muro, lá de trás, pra não entrar água. Enfim. Ele falou assim, ó, por favor, não fiquem nesse lote. Aí a gente viu que tem um lote aqui. Na verdade, a gente já tinha entrado em contato com o dono. E o Everaldo falou, gente, esse outro lote aqui, ele é muito bom. Ele é dois mil metros quadrados. Apesar dele ser um pouco triangular, mas ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês. Ó, esse daqui, olha que lindo. Os coqueiros. Tem uma mata preservada lá no fundo, ó. Como vocês podem estar vendo. Ele não é murado, mas... Ele é um pouco triangular, mas só que ele é muito fundo pra lá. Então, a gente já entrou em contato aqui com o proprietário. Pra gente ver direitinho essa situação, como é que tá. E vamos ver, né? Mas só que essa daqui, gente, a gente descartou. Não tá nada fechado, gente. Por enquanto, vamos ver como é que vai ser a situação. Mas... Esse daqui, ele parece que é muito bom mesmo. O Everaldo, o Pedreiro, ele gostou muito, 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 muito desse terreno. Então, ele falou assim que aqui, ó, como não tá murado, né? A gente consegue chegar um pouquinho mais pra cá ainda, né? Porque a calçada, ela fica aqui. Então, consegue chegar um pouquinho mais pra cá. Então, ele falou que gostou bastante. E é isso. Dois mil metros quadrados. Enquanto aqui, ele tinha mil e setenta. Então, vamos ver. Vamos ver a resposta do proprietário. E aí, o Everaldo já tá medindo já algumas coisas. O dono tava revendo que eu já tinha entrado em contato com ele antes já. Mas eu acho que o que não chamou tanto a nossa atenção, porque veio só nós dois que não entendemos bulufas de nada, foi que ele não era quadradinho, muradinho, todo perfeitinho, né? Mas o Everaldo falou assim, não, não tem problema. Não tem nenhum problema. Tipo assim, esse aqui vai ser a entrada, tipo o portão. E aí, a gente vai ter que dar uma boa podada nessa árvore e tal. Deixar ela mais pra cima. E olha o tamanho. É muito grande. Aí, eu mandei mensagem aqui pro dono pra ver se a gente podia conversar melhor e tal. Vamos ver. Eles estão aqui já medindo já. Medindo já a abertura de portão e tudo mais. O que você tá desenhando aí, Alô? Vou desenhar o terreno. O que tá escrito? O terreno ruim. É um terreno ruim aqui, a rua. Tem que saber, ué? Tem que pôr um ponto de referência. E o Everaldo tá fazendo o projeto aqui, ó. DR. Aí, tirou 7,30. Que eu creio que é ali. Onde ficaria o portão, né? E eles estão tirando as medidas. Vamos ver. Ué? A gente ficou mais tranquilo. A gente não ficou chateado de jeito nenhum. Até mesmo por conta que o Everaldo deixou a gente bem tranquilo. E aí, amor. Nossa, tá parecendo um engenheiro. Sim. Olha, gente. O Everaldo e o Dani, eles estão medindo o terreno certinho pra já fazer algumas coisas. Mas, você sabe o que? Sabe que eu fiquei tranquila? Eu fiquei bem tranquila, assim, pela confiança que o Everaldo passou pra gente. Pelo entendimento, ele conhece muito essa área aqui. Ele já fez vários projetos aqui. Então, a gente confiou bastante nele. E o córrego tá lá atrás, né? E só de não estar perto do córrego. E a gente já conheceu a vizinha. Foi aqui, ó. A gente conheceu esse senhor que mora aqui. Que ele é muito simpático. E esse aqui também. Então, só de ter pessoas próximas também. A gente fica mais tranquilos. Mas, é isso. Vamos aguardar. Não tá nada fechado. Não tá nada concretizado ainda. Mas, vamos aguardar. E uma coisa muito gostosa desse terreno é essa mata aqui, ó. Essa mata preservada. Ninguém pode mexer nela. Olha esses coqueiros. Que lindos. Não tem muita árvore, assim, no meio. Delícia, né? Essa mata. O Dani tá lá dentro medindo. Pegamos vários orçamentos. Depois o Dani vai passar tudo. Que ele que tá sabendo já desses orçamentos. Agora a gente vai parar aqui no restaurante. Eu nem sei como é que é o nome. É que é onde tem esse moço segurando essa lá. Porque a gente tá morrendo de fome. Suá. Sala. Suí. O nome do restaurante. Vamos a mais uma luta pro terreno, né, amor? Mais uma fase dessa novela. Mais uma fase, gente. Porque eu vou explicar pra vocês. Então, aquele terreno... Meu Deus, o meu cabelo, senhor. Aquele terreno, o primeiro, a gente descartou ele. Que o pedreiro foi lá e viu direitinho. E falou que não seria uma boa ideia. O segundo terreno que a gente mostrou pra vocês, que é lá perto. A gente, eu acho que a gente tá... A gente praticamente descartou ele também. Por quê? Só pra murar, a gente vai gastar mais de 25 mil reais. Só pra murar. E a gente... Ele é muito grande. Ele é muito grande. E não tem nada. É. A gente teria que fazer o muro nele inteiro. E ainda teria que gastar pra nivelar ele, pra aterrar, então... É, não. Não tinha condições da gente... Não tem condições da gente gastar esse dinheiro inicial. Então, a gente já meio que descartou ele. A gente viu uma possibilidade num condomínio fechado, aqui perto também. Entre Paripoeira e Pioca. Que também tá um preço legal. E é um condomínio fechado. Então, a gente tá vendo aqui de qual que vai ser. E esse condomínio que a gente tá vendo, ele é bem à beira-mar, assim. Lá na frente já é a praia, já. Agora, a gente só tá tentando achar os lotes. Mas eu acho que deve ser por aqui. Olha esse daqui, que legal, amor. É. Ah, não. Mas passa um riacho, ó. Tamo fugindo de riacho. Meu Deus, que riacho. Bom, amor. Vamos dar uma olhada aqui, né? Paramos a combinha ali na frente. Essa rua aqui, o condomínio, ele tem três ruas, praticamente. A principal já tá asfaltada, né? Ele já tem já saneamento em tudo. Só que as ruas laterais, uma dessas aqui são as laterais. Ela ainda não tá asfaltada. E como choveu bastante, ela tá meio crítica, assim. Tem muito barro, muita lama. A gente, em alguns pontos, né, amor? A gente ficou até com um pouco de receio, assim. Mas passou, né? Aí aqui, agora eu subi aqui no muro pra gente dar uma olhada. São cinco terrenos, na verdade. Um do lado do outro. E eles tão bem... Tá até bonito, assim, né? Praticamente uma floresta aqui dentro, né? Muita árvore. Só que aqui, a gente já viu uma coisa bem complicada aqui, ó. Tem muita água. Né? Tem alguns que não tem. Então, desse lado de cá, já não tem. Pra vazar, pra escoar um pouco a água, né? Mas não resolveu, não. Porque aqui, ó. Realmente... É. Mas vamos tentar olhar por dentro. Meu Deus, eu chego, morro de medo. Ai, Jesus. Cuidado, amor. Ixi, nem abre o portão. Ai, meu Deus. Ui! 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 É fechado na lateral aí? É. Uma casinha. Deixa eu ver. Ai, tipo uma casinha. É, aqui sim, né? A verdade é que você teve um papel de cor, né? Eu já queria que... É, quebrar isso aqui tudo, né? Quebrar. Esse tijolo talvez aproveita, né? A construção pode ser que... A gente cons... Eu não vou entrar, não, viu? Vai você. Vamos lá, né? Os aventureiros. Bom, é. Realmente aqui tá meio... Está meio crítico, né? Acho que a gente não aproveitaria muito, não. Mas vamos tentar ali. Ver a situação. É, bastante mata. Muitas árvores, até... Tem umas árvores bonitas, né? Acho que é uma mangueira grande. Tem umas árvores bonitas aqui. Mas, ó... Ali tem água. Eu não vou conseguir andar muito aqui, não. Mas já dá pra gente ter uma noção. Aqui são cinco terrenos. Eles têm 15 por 30, né? Então, a gente... Se fosse o KG, não compraria os cinco. Talvez dois. Não sei. Mas, enfim... Problema, né? Que a gente tá enfrentando é a questão de água mesmo. Olha aqui, ó. Deixa eu ver mais um pouquinho. Pra ver aí, mas... Muita água. E aqui é a rua que tá asfaltada. A rua principal, né? Que já tá asfaltada. Lógico, a gente tava vendo é desse outro lado. E aqui é a entrada pra praia. Que gracinha. Bem arrumadinha. Com um corredorzinho. Agora, essa casa aqui é top, hein, amor? E aí tem, ó... Recuperação de restinho, área de proteção ambiental. Vamos ver como é que é a praia aqui, né? Um amigo nosso lá de Pioca falou que a praia aqui, o mar é bem mais calmo do que o que a gente tá lá em Pioca. E assim, a gente tava conversando. Hoje não é um bom dia pra se ver a beleza do mar, porque tá chovendo muito por aqui, então o mar, ele não tá... Mas, ó, pra você ter uma noção, amor, a maré tá alta. É, tá bem mais tranquilo. Tá bem mais tranquilo. E tá mais bonito mesmo. É. Não tá? Olha ali a diferença lá, ó, ó, batendo lá na casa. É. E aqui, ó, aqui ele já fica, nossa, como é bonito aqui o mar, hein? Caramba! O dia que a gente chegar a um camping, vocês têm que vir no nosso camping, têm que agradecer pelos nossos atos de coragem até encontrar. Porque a gente tá vindo até aqui nessa rua. Primeiro eu mostro o estado do meu tênis, né? Mas beleza, eu tô de tênis, mas tem gente que tá de chinelo, ou pelo menos tava de chinelo, né, amor? Meu Deus, sorte que tem água na nossa combi. É muito sacrifício por esse camping, hein? Sacou! Nossa! E a saga do terreno ainda continua. Vocês viram aí o perrengue que a gente passou lá no condomínio, barro, atrás de barro. E é isso, gente, quando a gente gosta de um terreno, ou ele tá muito caro, ou ele tá alagado. Então, gente, até tem algumas pessoas dando dicas, assim, pra gente, a gente agradece, né? Lógico que toda experiência é bem-vinda, assim. Mas o fato é que a gente tem pesquisado com muita paciência, tem pesquisado bastante. A gente tem, a gente quer dar preferência, assim, por algo que seja o mais próximo possível da praia, longe. Porque a gente tem essa vivência de quem é cliente ali, quem é campista, né? A gente tá há alguns anos, na verdade, com a Kombi tem alguns meses, mas desde que a gente começou a construir a Kombi, que a gente tá indo em campings. Então, a gente sabe, né, o que é interessante, o que vai ser legal. A gente provavelmente vai fazer um camping pequeno, mas da melhor forma possível pra poder receber com conforto, né? Porque a gente tem uma limitação importante, né? Muito importante. E que, inclusive, tá sendo a pedra no nosso sapato, né? É. Porque se a gente tivesse ganhado na Mega Sena, ia ser tudo muito mais simples. Nossa, gente, ia ser maravilhoso demais. Mas, como nem tudo são flores, estamos aqui em busca ainda. Continua chovendo por aqui. E os nossos amigos, eles chegaram, graças a Deus. Então, eles vão também nos ajudar, pessoalmente, a procurar. E é isso, eu estou de óculos novo, ó. Gente, então até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação. E espero você no próximo vídeo pra você acompanhar essa saga do terreno. Será que vai dar ou será que não vai dar? Vai dar. Vai dar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.